Gente, bom dia! Olha só, 11 horas, hein? 11 horas! Estamos começando o nosso programa, estamos começando aqui, junto com você, o nosso Bem na Hora, no ar para as regiões de Aracatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Que alegria estar com vocês, que alegria mais um dia poder estar aqui. É muito graticante para mim, para toda a minha equipe aqui do Bem na Hora. A gente está sempre aqui interagindo, conversando, isso é ótimo. E eu quero que você também fique comigo até as 11h30 da manhã, porque hoje nós vamos abordar um tema muito importante, é a inclusão social da pessoa com deficiência. Isso mesmo, não sei se você sabe, eu até falei ontem no programa aqui, mas o mês de setembro foi escolhido pelas APAES de todo o estado de São Paulo, como o mês da inclusão da pessoa com deficiência. É o Setembro Verde que nós chamamos, Setembro Verde. Durante todo o mês, as APAES promovem atividades voltadas à inclusão social, isso para dar maior visibilidade à causa da pessoa com deficiência. Você está vendo algumas imagens aí? E a nossa equipe foi conhecer a APAES de Arasatuba. A APAES de Arasatuba que desde 1970 realiza um trabalho maravilhoso. Só para você ter uma ideia aí de casa, você fala, quantas pessoas, quantos alunos tem APAES? Quantos alunos tem essa instituição? Essa instituição tem 340 alunos, mas chega a atender 850 pessoas por mês em sua sede. Olha lá, gente, olha o número, 850 pessoas. E além disso, a APAES conta com duas casas de acolhimento. Esses espaços abrigam deficientes que perderam as suas famílias. A reportagem ficou muito bonita, você não pode perder, você não pode perder mesmo, não pode. Mas antes de assistir com você a reportagem de hoje, eu quero te dar um recado aqui para você nos acompanhar através da plateia virtual. É um momento muito bacana do programa porque eu gosto de ver quem é que está aqui com a gente, ligadinho no bem na hora, sabe? Ah, você ainda não entrou na nossa fanpage? O quê? O que você está esperando? Acesse facebook.com.br SBT Interior SP E deixa um recado aqui para mim. Isso, diga o que está achando do programa, da reportagem do dia, porque eu vou fazer questão de ler o seu comentário aqui ao vivo. Você também pode acessar o nosso portal e acompanhar toda a programação do SBT Interior ao vivo pelo site sbtinterior.com.br ao vivo. Aproveite e fique informado, lendo aí as últimas notícias da nossa região. Nossa equipe toda está sempre armazenando, buscando dados para você. E você ainda pode enviar um WhatsApp para o nosso 18997307493. Eu vou repetir, 18997307493. O recado está dado e daqui a pouquinho eu vou trazer a reportagem. Depois da reportagem eu quero ver a opinião da nossa plateia virtual. Então, no mês dedicado à inclusão do deficiente, você vai conhecer melhor o trabalho da APAI. APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arassatuba. Instituição que desde 70, como eu disse, realiza um trabalho maravilhoso com centenas de deficientes. Não só que da cidade não, viu gente, mas de toda a região. É um trabalho lindo. Veja a reportagem, roda! O brilho no olhar e uma vontade de ganhar o mundo. Para os deficientes intelectuais atendidos na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arassatuba, nem o céu é o limite quando o assunto é aprender. No setembro verde, mês escolhido como referência na luta pelos direitos e inclusão social da pessoa com deficiência, a APAI mostra que está antenada com tudo o que pode ser oferecido em relação à autonomia e à qualidade de vida aos mais de 800 atendidos da cidade e região. Na parte educacional, alunos atentos e um mundo lúdico que contribui para o aprendizado, respeitando o tempo e a diferença de cada um. Davi, de 5 anos de idade, dá um show de simpatia no pandeiro. Atendemos alunos com autismo, deficiência intelectual e deficiências múltiplas. Todos os nossos alunos, eles têm a necessidade de ter o apoio pervasivo. Dentro dessa característica, nós atendemos educação pré-escolar, ensino fundamental fase 1 e fase 2, ensino socioeducacional e ensino de educação especial para o trabalho. Atendemos sempre na perspectiva do currículo funcional. O currículo funcional tem como objetivo inserir o aluno o mais naturalmente possível na vida social. Então, a gente também trabalha na perspectiva de uma inclusão social desse aluno. Já o Wesley é aluno no período da tarde e de manhã é aprendiz na APAI. Faz um pouco de tudo e não se cansa de aprender. O que você faz aqui? Ah, entrego água, tiro xerotes e faço favores para todo mundo aqui. Muito bem. E aí, à tarde, você vem para estudar, é isso? Isso mesmo. O que você aprende de legal estudando aqui? Ah, aprendo tudo aqui. E eu fiquei sabendo que você já foi ao supermercado para aprender a fazer compra. Como que é isso? Ah, é legal. Aí nós vamos ali ver os preços e depois nós tomamos e eu vou comprar. Na área da saúde, uma equipe completa de profissionais, como enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos. Nicolas, diagnosticado com paralisia cerebral, é trazido pela família toda semana e tem mostrado uma evolução muito grande no tratamento. A evolução do Niga foi boa, porque agora ele está fazendo a fono e ele está melhorando bem a fala dele, os movimentos dele. Ele fez fisioterapia ocupacional também. É bem interessante aqui para nós. Como que é desenvolvido esse trabalho? Atendimento é individual, com cada criança? O atendimento é realizado, todos os atendimentos, tanto o SER, como o TEA, como o CAE, são atendimentos por uma equipe multidisciplinar. Após avaliação e o estudo de caso e o atendimento médico, eles são incluídos no tratamento, tanto individual como em grupo, oficinas terapêuticas, após o estudo de caso, de cada caso. E os trabalhos da APAI não param por aqui. A parte de assistência social também ganha força com diversas atividades. A gente tem as oficinas fixas de comunicação, de artes, de tapeçaria, de habilidades que a gente fala, oficinas de capoeira, oficina de música específica na área de instrumentos, oficina de meio ambiente, que a gente tem feito um trabalho externo, fora da APAI, junto à comunidade. Fora a pipa, que o pessoal adorou também. É, eu acho que esse trabalho de recriação, eu acho que é um... A gente pode ali avaliar o tanto de convivência que tem, o tanto de desenvolvimento pessoal que ele tem. Porque, como você viu, eles um ajudam o outro, um tem mais habilidade, outro menos habilidade. Eu acho que é nessa relação que a gente aposta, nessa relação coletiva. Tem criança que não quer ir embora. Eles vêm pra cá e chega a mãe, vem buscar, não quer ir embora. Eles gostam demais. Sensibilidade, a gente já... Eu já estive presente várias vezes, visitando a APAI, aqui de Arassatuba. E fico muito feliz em saber com vocês, que essa turminha toda faz esse trabalho tão lindo para essas pessoinhas maravilhosas. Eu só tenho que agradecer, realmente, a todos vocês. Olha, parabéns à Lúcia Espandão, que é coordenadora da área de saúde. À Lucila Santana, coordenadora da área de assistência social. À Dona Maria Carolina Corrêa Pauliero, que é a presidente da APAI. Que, olha, tantas e tantas pessoas que já passaram pela APAI. A própria Selma, né? Muito obrigado, Selma. A gente viu você na entrevista aí. Olha que bom. O trabalho da APAI é fantástico, é fantástico. O Dudu, aplausos para todos os funcionários, os diretores, as pessoas que diretam e diretamente ajudam a APAI. Vocês merecem aplausos, mas não é uma palminha assim, não. É muito, 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 muito. Porque vocês são fantásticos, um trabalho maravilhoso com essas pessoas que precisam tanto, mas que recebem tanto carinho. Tanto carinho. Fico muito feliz quando falo da APAI. Muito feliz mesmo. Eu quero ver aqui na nossa plateia virtual. Vem cá, Dodo. Deixa eu ver como é que está a plateia virtual aqui. Marcilene Caos, bom dia. Bia Merani, bom dia. Cristiano Semenzato, bom dia, Carlos Hernandes. Bom dia, querido. Maria Bessone, bom dia para a gente aqui. Márcia Santos, bom dia. A Lai Vitória, oi. Oi para você também. Quem mais? Márcia Santos, parabéns pelo ótimo trabalho. Gleice de Jesus, bom dia. Carina Teodoro, parabéns. A Lucinéia abraça o amigo Carlos Hernandes. E desse seu amigo, João Tavares. João está me vendo lá em São Paulo. João Tavares, você é fantástico. Gosto muito desse rapaz. É fantástico ele e toda a sua família. Obrigado, meu João, pela audiência aí em São Paulo. Que bom te ver. Ah, o que mais? Deixa eu ver aqui. Isso eu falei pelo Face, agora vou ver pelo WhatsApp. Quem é que está vendo a gente aqui? Regiane, ela é de São José do Rio Preto. Muito obrigado, que acompanha o programa todos os dias. A Elisângela, aliás, a Regiane mandando abraços e beijos para os filhos. A Elisângela é de Narandiba. Está vendo o nosso programa, não perde um programa, não perde um programa. A Silmara cuida de três crianças. Ô, Silmara, olha só. Trabalho gostoso com criança, né, Silmara? Ela é de Severínia. E a Cláudia, olha a Cláudia, o que ela fala aqui. Hernandes, olha, eu precisei, eu estudei aí na PAI. Eu estudei na PAI, eu não consegui acompanhar as aulas de escola normal. E por isso me dediquei muito e hoje tudo que sou, devo à PAI. Que depoimento, hein, Cláudia? Valeu, menina, que coisa boa. Agora a Birigui está completa. Chegou o novo Bufato Birigui, o maior e mais moderno centro de compras da cidade. Vale a pena conhecer todo esse conforto na Alameda Bufato. Tem praça de alimentação, ótica, moda, calçados, acessórios, lotérica, pet shop, farmácia, laboratório e muito mais. Além disso, um híper com frutas, verduras e legumes fresquinho, gente. Açougue e padaria da melhor qualidade. Conheça o Bufato Birigui, um híper completo. Está chegando o novo hipermercado de Birigui. O maior e o melhor centro de compras da cidade. Com estacionamento, açougue, adega, eletro e tudo o que você precisa. São muitas ofertas de inauguração e mais de 50 mil itens. E tem ainda o Alameda Mufato, com um mix de lojas completo, para fazer a diferença na sua vida. Com muito mais praticidade e economia. Mufato Birigui, um híper completo. O hipermufato Birigui está lindo, gente, mas está lindo. Vai lá para você conhecer. E ainda aproveite a promoção Acelera Economia. A cada 50 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a quatro Fiat Mobi zero quilômetro. Consulte o regulamento do site e participe. Novo Mufato Birigui, Rua Bandeirante 711. E agora nós vamos para o intervalo. É rapidinho o nosso intervalinho. E depois nós vamos conhecer mais um pouco do trabalho realizado pela Pai de Arassatu. Ó, não sai daí, viu? Que a gente vai conhecer juntos. A gente vai conhecer juntos. Já, já. Oba, a hora certa é 11h17, gente. 11h17. Voltamos com a primeira hora e hoje nós estamos falando sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Para você que chegou agora, o mês de setembro é o mês da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Sabia? Não sabia, não? No programa de hoje estamos falando sobre a Pai de Arassatuba, uma das principais instituições da região, que realiza trabalhos específicos com deficientes. A estrutura é fantástica, é maravilhosa. Tanto na parte de educação, quanto na parte de reabilitação e suporte para os deficientes e as suas famílias. Trabalho fantástico, né? E daqui a pouco nós vamos continuar assistindo a segunda parte da reportagem. Mas hoje eu nunca vi. Hoje o nosso Face e o nosso WhatsApp está bombando. Bem que eu gostaria de ter espaço para falar de todo mundo, para todo mundo. Deixa eu dar uma horadinha aqui bem rapidinho. Ó, no Face. Está comigo aqui a Zezé Cerqueira. Ah, Carlos, que tratamento. Quem dera que eu tivesse aqui na minha cidade. Três rios no Rio de Janeiro. Zezé Cerqueira. Ô, Zezé, não tem aí, Zezé. Mas que pena, Zezé. Que pena. Fico triste porque você viu o trabalho da Pai aqui, né? Maravilhoso. Muito obrigado a todos os cariocas aí, viu? O Claudino, que é despachante, mandou o recado. O Renato Perdigal mandou outro. O Júlio César Monteiro também falou. E o Adriano disse o seguinte. Bom dia, Hernandes. Eu também já estudei na Pai de Arassatuba. Devo tudo a ela. Fico emocionado quando você mostra a reportagem sobre a Pai. Sou do bairro Ivo Tosi. Te assisto todos os dias. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado. Isso aqui no Face, no WhatsApp. Valmir Cine se recuperando de uma cirurgia. Boa recuperação para você, Valmir. Ô, meu amigo. O Luiz Gustavo é de Guararapes. A Cíntia é mãe do Arthur de 5 anos. E desde bebê, ele está na Pai de Birigui. Ela falou. Ó, manda um abraço para o pessoal da Pai de Birigui. Então, a todos aí de Birigui, um abraço. Em nome da Cíntia. Eliel, de Valparaíso. Daniela, um beijo para a Mariana, que é a filha dela. O alemão também da gente. Muito obrigado. Sirlei Emerson, Luciana de Mirandópolis. Meu Deus do céu. Quanta gente vendo a gente. Aumenta aqui a minha responsabilidade e a responsabilidade de toda a nossa equipe que conta com essa plateia virtual maravilhosa. Bom, gente, além desse trabalho lindo que a Pai realiza em sua sede, oferecendo toda a estrutura educacional e também de reabilitação a mais de 800 pacientes, existe também uma casa de apoio. Você sabia? Não sabia não? Então, nesse local, são acolhidos aqueles deficientes que perderam as suas famílias. A Viviane Santos e o Paulo Oliveira, nosso câmera, foram lá conhecer essa casa. Então, vem cá. Acompanha comigo. Roda. Além dos atendimentos nas áreas de educação, saúde e assistência social, a Pai também oferece abrigo às pessoas diagnosticadas com deficiência intelectual. É a residência inclusiva Shalom, que existe há 17 anos aqui em Aracatuba. Atualmente, se divide em duas unidades, a ala feminina e a masculina. Os moradores são encaminhados pelo Ministério Público por diferentes motivos. Eles são destituídos do poder familiar em razão de maus tratos, negligência ou por falta de condições mesmo de cuidar desse jovem ou desse adulto. Então, eles são encaminhados para cá e a residência inclusiva, no modelo casa, eles são introduzidos nesse lugar, são acolhidos. Nós temos realmente esse objetivo de dar toda essa proteção, esse cuidado para os residentes que fazem parte mesmo, que moram neste lugar. Aqui, eles ganham um lar, amor e cuidado. As atividades são sempre voltadas para a inclusão social, tornando os usuários cidadãos mais independentes. Eles são incentivados para que realmente eles possam se sentir mais capazes, para que eles possam ser mais autônomos mesmo, ser mais independentes nas suas atividades diárias. Aqueles que têm mais condições, eles acabam ajudando o outro, por isso que vão fortalecendo os laços e eles formam realmente uma grande família. A aula de música é uma das favoritas e eles capricham na percussão e no gingado. Júlio se orgulha em fazer parte do lar e dos amigos que conquistou. São pessoas maravilhosas. Giovânia também faz questão de expressar o carinho que sente por todo o acolhimento. A gente faz esporte, a gente faz educação física aqui na casa, para a gente poder manter, né? E a gente gosta muito daqui, porque aqui é o nosso lar e aqui a gente tem apoio. Completo. Eu acho que quem viu a nossa reportagem viu que a PAI faz um trabalho completo. Um trabalho fantástico, um trabalho que a gente tem que aplaudir muitas vezes, mas muitas vezes. É, muitos aplausos para saber que tem pessoas que cuidam do ser humano com a maior dignidade, com o maior carinho, com o maior amor, sempre se dedicando. Então a todos, um beijo aqui do nosso programa. Quero que vocês recebam assim o nosso afeto e o nosso carinho também pelo trabalho realizado. E a todos aqueles que precisam da PAI, a gente sabe que são tão bem cuidados. Não é só de Aracatuba, vamos falar de Birigui e de outras cidades que a PAI faz parte. São várias cidades que tem a PAI. Então isso é importante porque esse trabalho é constante. É feito com muito carinho. Aqui, desde 1970. Quantas pessoas já não passaram pela PAI dando a sua contribuição? Às vezes como funcionário da própria PAI, mas às vezes também como voluntário. E isso é muito bom, é muito bom, né? E essa diferença que faz na vida de cada pessoa é o que deixa a gente cada vez mais motivado para fazer desta forma matérias bonitas como essa que você acabou de ver. Programa do bem, né? Programa do bem. Aqui não tem disso não. Programa do bem. Bom, e como é do bem, eu quero reforçar esse recado. Vem cá, vem cá, não sai não. Eu sei que você está saindo para o trabalho. Fica só mais um minutinho. Fica mais um minutinho que eu tenho um recado para te dar aqui. De repente você vai gostar. Gente, eu já falei aqui no ar, mas gostaria de reforçar esse recado. A Colomac é uma empresa parceira que a gente fala tanto da Colomac aqui no Bem Na Hora, né? São nossos parceiros. E ela está com uma oportunidade única. Se o seu marido, irmão, ou algum parente está desempregado, ou se por algum investidor e você... Ah, eu gosto de investir e quer ter um ganho extra, a Colomac está terceirizando a frota de caminhões. Ok. Aí você está pensando, mas onde eu entro nessa, Hernandes? Bem, para cada caminhão vendido, a Colomac oferece a possibilidade do comprador de se tornar parceiro nas entregas. Olha que maravilha! Ao comprar um dos caminhões da Colomac, o frete pode vir junto. É retorno garantido. Ainda há vários dias de hoje, né, gente? Foi, como eu disse, oportunidade única. Você de Arassatuba, Rio Preto, Prudente, de todas as cidades da região, anote o telefone que está aqui na tela e ligue para saber as condições. Caminhões da frota da Colomac com frete incluso. Como o próprio slogan da empresa diz, essa Colomac facilita a sua vida. Corre, liga agora, tá bom? Deixa eu ver a plateia virtual. Deixa eu ver mais um detalhezinho aqui. O Adriano, eu falei, a Kari Spironeri, que saudade de Arassatuba. O Renato Perdigão está dizendo o seguinte, meu amigo, vale lembrar que esse mês de setembro é o mês da prevenção ao suicídio. É verdade que é o setembro amarelo, né, Renato? É verdade. Olha, ele disse aqui, excelente trabalho, parabéns a todos que fazem esse trabalho maravilhoso. Uma média de Macaubal, está vendo o nosso programa também, grande uma média. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tanta gente participando do programa que eu até estou perdido aqui com tantas novidades. Mas tem mais gente. Um beijo da Alê. Muito obrigado. O que mais? Nós somos de Rio Preto e estamos te vendo. Meu nome é Carlos Roberto Teodoro. Ô, Carlos, muito obrigado. Carlos Roberto Teodoro. Eu tenho um irmão aí e é muito bem tratado. Olha que bacana, hein, Carlos? Moro na cidade de Tracena e estou aqui parabenizando o seu maravilhoso programa. Quem mais? Sou Tatiana e Martins, sou do Jardim do Trevo e mando um abraço para todos. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu agradeço mesmo a presença de vocês no nosso WhatsApp. Eu acho que isso deixa a gente sempre muito mais motivado para continuar fazendo o nosso programa. Eunice Redivo. Olá, Hernandes. Oi, Eunice. Tudo bem com você? Muito obrigado pela dica. Aqui o pessoal do Facebook, o pessoal do WhatsApp. Hoje é assim, a gente faz o programa com uma plateia gigante ao nosso lado. Que bom, isso é fantástico. E antes de finalizar o programa, eu quero deixar aqui um recado para a motivação. Eu gosto dessas coisas, gosto dessas coisas. Preste atenção nesse pensamento de hoje. Chega um dia em que se o homem não deixar tudo para trás, ele não vai para frente. É isso, gente. A gente tem que esquecer algumas coisas do passado. Às vezes você fala assim, ah, eu não gosto daquela pessoa. Para. Passou. Passou. Volte. Comece a gostar de novo. É assim que a gente faz. Perdoar é sempre bom. Então, ande sempre para frente, sem olhar naquilo que ficou para trás. É que tem tanta gente que fica falando tanto do passado. E às vezes você se esquece do quê? Do presente. E não vive um presente tão interessante como esse. Porque Deus está te dando mais uma oportunidade de vida a cada dia que você se levanta. Não é assim? Então, vamos lá, hein? Para. Esquece o passado. Vai varrendo. Joga fora. Essas coisas que não são boas. Pegue tudo aquilo que você quer. Ótimo, tá? Olha, hoje eu não vou errar. Hoje eu não erro. Vem cá. Vem cá. Paga tudo aí. Dá pena. Dá pena. Estamos ao vivo. Vem cá. Olha que gravata. Esse menino está impecável. Olha aqui, gente. 11 horas e 28. Tem mais um minuto ainda. Mais um minutinho. Mais um minutinho. Você pode falar que pega aqui no meu microfone. Olha que gravata bonita. Você tem, Léo? Uma gravata dessa? Coisa linda essa gravata. Hoje deu tempo de colocar. Deu tempo de colocar. Outro dia eu falei, olha, gente, que gravata linda você veio. Cadê a sua gravata? Não tinha visto, rapaz. Como é que estamos no programa de hoje? Bombando, Marcelo. Vamos falar um pouco dos prejuízos que o vandalismo causa aqui na região. O pessoal vai lá, lixa, faz descarte regular de lixo. E quem paga a conta somos nós. Somos nós. Somos nós. Tem gente que morreu afogada. Tem muita prestação de serviço. Prefeitura de Agaçatuba está contratando agentes para tentar diminuir o número de fila de espera das creches da cidade. Tem muita coisa da região. Que bom, que bom. Bom programar para você, Marcelo. Valeu. Sempre impecável esse grande amigo. Gente, muito obrigado. Eu quero me despedir de você desejando uma terça-feira maravilhosa. Te espero aqui amanhã às 11 horas da manhã com mais uma reportagem do Bem. Eu prometo que você vai gostar, tá? Só uma dica. Sabe o que eu vou falar amanhã? Música. E música é tudo de bom, não é verdade? Fique agora com o momento. Amor e cuidado. Logo em seguida chega o Marcelo Casagrande. Nosso Marcelo com SBT Interior, primeira edição. E depois vem minha amiga Mira Pirizola. Abraço. Até amanhã. Tentas vidas esperam por seu amor, tantas vidas esperam por salvação. Tentas vidas esperam por seu amor.